Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o vídeo. O vídeo de hoje vai ser vlog! Uhul! Pra quem gosta de vlog, hoje é o dia, tá? Vou vlogar pra vocês aí o que que eu vou fazer. Vou atrás de uns produtos aí de cabelo, uns kitzinhos aí que vocês tenham certeza que essa marca vocês amam, amam. Eu nem preciso falar, vocês vão adivinhar aí, tá? Vou levar vocês lá, vou mostrar, vou comprar esses itens aí. Vou comprar um kit especialmente pra fazer o sorteio lá no Instagram, tá? Pra vocês aí, pra falar assim, tipo, poxa, eu queria um desse pra mim, né? Mas eu vou comprar pra vocês, vou lá fazer o sorteio. Então me sigam lá que é marcella__lucina22 pra vocês poderem participar do sorteio. Porque ela é mais fácil, tá, gente? Do que por aqui pelo canal. Então é isso aí, gente. Eu amo vlog, amo fazer isso aí pra vocês. Se você já é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita e já deixa o seu gostei. E é isso aí, gente. Eu vou levar vocês comigo. Já tomei café, já passei só um rebocuzinho assim. Toma pra assim, né? Só pra desfaçar assim que eu te vou acabar de agora. Tomei café, me vesti, me arrumei, tomei banho, fiz tudo. Agora eu vou levar vocês comigo, né? Então bora lá, porque hoje eu acho que o dia vai render. Gente, olha só de coisa que eu comprei. Tem maracujá, tá? Que é com óleo de patauá da Scala. Aí vem o shampoo e o condicionador. Vocês estão podendo ver aqui, né? E vem... Eu comprei também que eu tava doida por esse aqui, que é o de caju murumuru, que é o shampoo e o condicionador. E, gente, eu comprei esse outro aqui, tá? Pra falar a verdade, eu tinha comprado uma máscara só, que era o leite vegano, mas não tinha. Eu acho que era o leite vegetal e não tinha a máscara. Então eu fui lá, troquei, peguei esse aqui, tá? Que é... Óleo de argã, tá? Brilho incrível, tá, gente? Eu comprei ele. Tô amando o patachão. Acho que eu vou tirar um desses aqui pra fazer um sorteio pra vocês lá no Instagram. Eu tô pensando em tirar esse aqui, ó, de caju murumuru, porque ele entra na fase de reconstrução, se não me engano. E eu tenho muita cor de reconstrução aqui na minha casa, então eu usando esse aqui vai ficar meio difícil de acabar, né? Eu acho que eu vou ficar com esse aqui de maracujá e o de argã, e vou fazer a resenha pra vocês. Ai, tô amando, amando, amando os produtos da escala. Tinha outros lá que eu queria comprar, que era o de babosa e o brilho, de brilho rosa, mas não tinha máscara. Então eu só trouxe esses aqui, pessoal, tá bom? Vai ter resenha em breve desses aqui. Eu amo. Então é isso aí. Vamos continuar o vlog aí. Acho que eu vou fazer alguma coisa pra gente comer. Vamos ver como é que vai ser. Pessoal, resolvi fazer minhas unhas que eu estava precisando. Esse salão fica localizado aqui em Manaus, Amazonas, na minha cidade. O atendimento é muito bom, tá? São pessoas profissionais. Resolvi passar esse esmalte nude rosado, porque geralmente eu pinto muito de francesinha. Então eu quis dar uma mudada assim, né? Aqui nesse salão tem vários pacotes, como corte bordado, unha em fibra de vidro, que tá aí, agora aí, bombando, né? Que eu acho que eu vou gravar um vídeo fazendo e mostrando pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Para a janta, eu vou fazer esse mini tique, que também é conhecido como nuggets, né? É bem prático e bem fácil de fazer. Então é uma coisa bem rápida mesmo pra janta. Tá que eu fritei, fui com alguns assim queimadinhos, mas nada do que a gente possa ficar mais crocrante, né, gente? Aqui, gente, eu faço esse ritual toda vez que eu vou lavar depois o meu cabelo no outro dia. Tô aplicando o tônico de alho da gota dourada em todo o couro cabeludo. Eu gosto de aplicar bastante. Aí eu aplico, faço aquela massagem assim bem power, sabe? Não tenho dó nem pena de gastar. Eu ponho mesmo bastante tônico aí, que é pra ter certeza que o meu couro cabeludo vai receber todo o tônico. Faço aquela massagem relaxante lá. Chego, eu fico assim, viajando na Helmes, na Helmas, né? Acho que é assim que fala. Aqui, gente, esse é o óleo de babosa, tá? Aí eu não gosto de tá, que eu falo que, pelo amor de Deus, né, gente? É o óleo de babosa, eu já ensino aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu gosto de passar ele nas minhas pontas, porque evita as pontas duplas, evita do sulfato do shampoo que eu vou usar no outro dia, que eu vou lavar o cabelo. E eu faço a massagem sempre que eu vou fazer esse ritual. Então, gosto de aplicar bastante nas pontas. E eu faço assim, eu pintio todo, acho que eu faço esse processo todo, pego a minha escova assim, chique, né, maravilhosa, que eu comprei o dia desse. E eu pego e faço esse coquezinho, tá? O Dumbo com esse coque aqui, pessoal, com esse coque. Pro meu rosto, eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete gel facial da Avon. Essa escovinha eu encontrei, gente, já tem um tempo que eu comprei ela na mesma loja de cosméticos que eu compro meus produtos de cabelo, tá? Então, eu lavo, ela é bem maciada, bem suave, nada que vá machucar meu rosto, que é sensível, né? Então, ela é uma escovinha assim, que ela é bem macia de você usar. Eu gosto muito dela. Ela custou, se eu não me engano, acho que foi R$7,50, entre R$7 e R$8. Faço esse processo em todo o meu rosto e no pescoço. Aqui eu vou escovar os dentes, né, que poderia faltar, que é a parte mais importante. E esse façale, eu gostei muito, gente. Já usei ele, assim, um tempo, mas eu tinha parado de usar. Eu nem lembro o porquê. Eu peguei e falei, não, vou voltar a usar, né? Ele tem cavão ativado na composição dele. Ele previne as rugas, lendo expressões, envelhecimento. E eu faço essa aplicação todinha e eu massageio, assim, ó, de cima, de baixo para cima. Massageando, assim, abaixo dos olhos, que é uma parte bem fininha. E é isso aí. Bom, gente, esse foi o vlog de hoje, tá? Vou finalizar aqui, mas não reparem a bagunça aqui, porque eu sempre deixo isso aqui, ó, pendurado para evitar que manche, né? Porque é branco, aí você já viu, branco a gente tem que ter maior cuidado, né? Então eu rolo e coloco aqui em cima. Então não reparem a bagunça, porque se não for bagunça, nem a Marcela. Pois é, mostrei para vocês, essa é a minha rotina noturna, eu faço esse processo todo. E em questão do cabelo, eu só faço isso quando eu vou lavar no dia seguinte. No caso, amanhã eu vou fazer alguma etapa do meu cronograma capilar. Aí hoje eu apliquei o tônico de alho, como vocês puderam ver. E apliquei nas pontas o óleo de babosa, que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, tá bom? Antes que vocês me perguntem, Marcela, quanto custou os cremes que você mostrou para a gente? Eu vou mostrar para vocês. Está bagunçado aqui, gente. Esses de 1kg aqui, eles custaram R$11,00, tá? R$11,00 aqui na minha cidade. E o kitzinho do shampoo e do condicionador custou R$18,20, tá? Até aqui o preço, ó. R$18,20, tá bom? O outro foi para a sorteio no Instagram. Se vocês quiserem, eu vou deixar linkado aqui embaixo do Instagram para vocês correrem lá e participar do sorteio, tá? Pois é, gente. Esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês. Não repasse se estiver escuro aqui a iluminação, é porque eu estou sem iluminação. A iluminação fica fora daqui do meu cenário, só quando eu vou gravar que eu coloco para dentro. Então, a iluminação não está aqui. Então, por isso que está esse tom assim. Está um pouquinho escuro a imagem, tá? Então, não ligue para isso. Então, é isso aí, pessoal. Foi assim o meu dia. Mais ou menos é esse meu dia, tá? Minha rotina aí de correria é desse jeito. Mostrei poucas coisas para vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, é isso aí. Não se esqueça de deixar o gostei, se inscreva aqui no canal. Então, é isso aí, gente. Vou finalizar assim desse jeito, porque eu já vou dormir, né? Então, é isso aí. Beijão para vocês. Então, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!